...nos céus para todos. Graças a Deus. Muito bem, agora que a nossa terceira oferta é aquela pessoa que trouxe um combinado pra gente orar por ele. Se veio alguém aqui hoje, trouxe um combinado com você e ele quer receber essa oração especial, vem com ele aqui na frente agora, em nome de Jesus. Pode vir com ele aqui agora, em nome de Jesus. Ai, que maravilha. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame sobre você, bênção dos céus, pra sua casa, pro seu lar. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Como é bom, irmão, a gente trazer alguém na presença de Deus. A gente fica contente porque Deus pode levantar aquela pessoa e ela começar a dar muito fruto no reino de Deus. E você vai falar assim, foi eu que levei aquela pessoa. pra casa de Deus. Foi eu que conduzi aquela pessoa nos caminhos de Deus. Isso é maravilhoso. É isso, é extraordinário. Então, vocês que estão aqui, sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Eu quero convidar os pastores, os missionários, que vão agora orar junto com você aí, eu abençoar a sua vida, você que está aqui aqui hoje, especialmente pra participar desta reunião, que Deus te abençoe. e agora, você vai receber o nosso presente. O nosso presente pra você é a nossa oração, para que você possa crescer cada vez mais, para que você possa produzir cada vez mais, para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que conquista vitória sobre vitória na sua vida. Aleluia! Aleluia! Vamos estender as mãos agora, aqui para o Deus. Estenda as suas mãos. Vamos clamar a Deus agora. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estão, meu Deus, nessas pessoas que vieram diante do meu altar, Pai. Eles estão aqui, Senhor, para receber, que eu tinha, uma bênção especial, oh, Pai do querido, Pai justo, venha a hora de Deus, tocar nessas pessoas, tocar nessas caminhadas, tocar nessas avais, tocar nessa bolsa, tocar nesse chefe de marinha, tocar nesse tamanho, o tal, a vida preocupada, a vida preocupada, a vida preocupada, Senhor, tocar no Senhor, agora nos dedos, em nome de Deus, deve-se, witnesses, m'vei no meu portal, a viver. anewira-lá-boa, tem-me no meu lugar, ter-me ouvir, com as suasinationidades, ter-me ouvir, com a sua necessidade, as famílias, quem não j crie Leaf, e o mb, venha a sua ontem, venha a sua glória, venha a sua glória, venha a sua glória, venha a sua glória, venha a Deus pela beata, venha a Deus, entendemente, venha a Deus, Glória a Deus.